Vem da val, carrocél, segue a vida a rolar Pé na estrada, pó de estrelas, coração vulgar Que navega no céu e navega no ar Grão de areia vagar Caravela, pão e mel, segue o circo a rolar Picadeiros, primaveras, coração vulgar Que navega no céu e navega no ar Grão de areia viver na espuma do mar E o grão de tão pequeno ser tão grande O que a gente é Ter esse destino de pessoa que sonhou Que navega no céu e navega no ar Grande ali a bailar Lá no fundo do azul E anda que nem bola Como a vida quando quer brotar Rola como onda que nem fonte de calor Barricadas, cordilheiras, coração vulgar Que navega no céu e navega no ar Grão de areia vagar Grão de areia vagar na espuma do mar Aventura, cicatrizes, segue o mundo a rolar Diamantes do universo e navega no céu e navega no ar Que navega no céu e navega no ar Grande areia vagar na espuma do mar Aventura, cicatrizes, segue o mundo a navega no céu e navega no ar